Fócon 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 Férrum 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 Escopo 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 Muito 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 Palco 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 Pista 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 Aluno 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 Menor 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 Aluno 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 Escopo 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 Aluno 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 Menor Em dobro Em dobro Bate-papo Bate-papo Lógico 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 Especial 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 Desafio 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 Entre 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 Relativo 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 Sussurro 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 Suave 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 Brigo 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 Causa 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 Permitir 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 Lógico 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 Especial 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 Desafio 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 Entre 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 Relativo 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 Sussurro Sussurro Suave 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 Perigo 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 Causa Causa Permitir 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 Elogio 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 Riqueza 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 Um Negócio Maneira 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 Lançar Lançar Prisão 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 Fechar 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 Golpe 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 Acordado 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 Raramente 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 Elogio Elogio Riqueza Riqueza Um negócio Um negócio Maneira Maneira Lançar Lançar Prisão Prisão Fechar Fechar Golpe Acordado Acordado Raramente Raramente Vitória 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 Comprimido 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 Exceto 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 Polo 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 Calor 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 Acidente 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 Fresco 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 Viver 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 Borboleta 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Vitória Vitória Comprimido Comprimido Exceto Exceto Polo Polo Calor 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 Acidente 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 Fresco Fresco Viver 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 Borboleta 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Segue 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 Função 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 Guerra 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 Coisa 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 Oficial 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 Exército 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 Juventude 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 Decidir 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 Aposta 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 Experiência 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 Segue Segue Função Guerra Guerra Coisa Coisa Oficial Oficial Exército Exército Juventude Juventude Decidir Decidir Aposta Aposta Experiência Experiência Anunciar 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 Multidão 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 Picante 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 Potts Potts Pote Pote Célula 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 Joalharia Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Preguiçoso 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 Expressar 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 Geração 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 Anunciar 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 Multidão Multidão Picante Picante Pote 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 Célula 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 Joalharia Joalharia Arma de Fogo 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 Araia 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 Promessa 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 Uniform 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 Pipa 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 Limitar 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 Respiração 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 Mensagem 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 Conveniente 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 Depender 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 Convidado 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 Areia Areia Promessa Promessa Uniform Uniform Pipa Pipa Limitar Limitar Respiração Respiração Mensagem Mensagem Conveniente 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 Depender Depender Convidado Convidado Continuar 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 Diário 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 Possivelmente 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 Cebola 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 Interesse 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 Personagem 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 Corredor 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 Desajun 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 Poder 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 Concentrado 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 Continuar Continuar Diário Diário Possivelmente Possivelmente Cebola 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 Interesse 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 Personagem Personagem Corredor Corredor Desajun 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 Poder 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 Concentrado Concentrado Propósito 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 Recioso 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 Andorinha 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 Compra 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 Poluir-se 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 Conter 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 Senhor Senhor Período 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 Milhares 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 Introduzir 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 Propósito Propósito Recioso Recioso Andorinha Andorinha Compra Compra Poluir 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 Conter 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 Senhor Senhor Senhores Período 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 Melhares 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 Introduzir Introduzir Informar 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 Trovão 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 Estrangeiro-me 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 Lavandria 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 Vão 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 Punt 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 Imagem 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 Cumprimentar 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 Natureza Chorar 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 Informar Trovão Trovão Estrangeiro Estrangeiro Lavandaria Lavandaria Vão Vão Ponte Ponte Imagem Imagem Cumprimentar Cumprimentar Natureza Natureza Chorar 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 Educado 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 Chefe 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 Culpado 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 Perdoar 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 Cintura 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 Levantar 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 Frase Frase Sombra 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 Reclamar 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 Consiste 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 Educado Educado Chefe Culpado Culpado Perdoar Perdoar Cintura Levantar Levantar Frase Frase Sombra Sombra Reclamar 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 Consiste Consiste Acene com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Casal 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 Over Over Negrau Capacidade 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 Travesseiro 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 Estúpido 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 Deliberar 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 Cultar 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 Tribunal 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 Acende com a cabeça Acende com a cabeça Casal 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 Alvorecer 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 Negrau 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 Capacidade 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 Travesseiro 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 Estúpido 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 Deliberar Librar Coltar Coltar Tribunal Tribunal Mordida 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 Preparar 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 Renda 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 Acertar 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 Gesto 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 Corrida 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 Queimar 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 Ordenar, 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 aviso prévio, aviso prévio, aviso prévio. Surpresa, 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 mordida, mordida, preparar. Renda, renda, acertar, acertar. Gesto, gesto, corrida, corrida. Queimar, queimar, ordenar, ordenar, aviso prévio, aviso prévio. Surpresa, surpresa, espalhar, 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 espalhar. Frente 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 Talento 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 Índice Índice Agulha 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 Sabedoria 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 Anjo 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 Compor 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 Exame 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 Anjo Anjo Ansioso Ansioso Espalhar Espalhar Frente Frente Talento Talento Índice Índice Agulha Agulha Sabedoria Sabedoria Anjo Anjo Compor 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 Exame 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 Ansioso Ansioso Templo 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 Autor Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Ninguém 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 Arrumado 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 Polo 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 Rilçar 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Momento 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 Ganho 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 Templo 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 Autor Autor Em voz alta Em voz alta Em voz alta Ninguém Ninguém Arrumado Arrumado Polo 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 Rilçar Rilçar Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Momento Momento Ganho 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 Nota 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 Molhado 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 Brilho 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 Grande 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 Competir 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 Oferta 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 Sociedade 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 Vivo 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 Insistir 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 Névoa 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 Nota Nota Molhado Molhado Brilho Brilho Grande 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 Competir Competir Oferta Oferta Sociedade 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 Vivo 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 Insistir Insistir Névoa 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 Arco. 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 Educar. 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 Diário. 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 Escriturário. 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Durido 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 Coção 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 Instante 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 Trimestre 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 Servir Servir Arco Arco Educar Educar Diário Diário Escriturário Escriturário O suficiente O suficiente Durido 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 Coção 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 Instante 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 Trimestre 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 Sentido 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 Colina 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 Retorna 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 Igual 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 Adolescente 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 A principal A principal A principal A principal A principal Conversação 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 Perda 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 Capítulo 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 Cine Semelhante, 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 sentido, sentido, colina, colina. Retorna, retorna, igual, igual, adolescente, adolescente, a principal, A principal, conversação, conversação, perda, perda, Capítulo, capítulo, semelhante, semelhante, Estranho Aceita 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 União 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 Carpintairo 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 Pecoc 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Partida 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 Estranho 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 Recuperar Recuperar Pacote Pacote Gerir Gerir Com um ouro Partida Partida Algum lugar Algum lugar Futuro 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 Graduado 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 Pista 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 Importar 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 Piloto 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 Roubar 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 Salário 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 Caridade 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 Montense 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 Clitar 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 Futuro Futuro Graduado Graduado Pista Importar 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 Piloto Piloto Roubar Roubar Salário Salário Caridade Caridade Montense 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 Cunitar 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 Esfregar 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 Rota 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 Aryan Umanu Humano Rápido 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 Gigante 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 Mobília 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 Independente 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 Animado 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 Soldado 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 Esfregar 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 Rota Rota Arian Arian Humano Humano Rápido Rápido Gigante Mobília Mobília Independente Independente Animado Animado Soldado Soldado Solteiro 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 cronograma 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 farinha 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 trigo 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 subir 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 ou 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 comércio 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 em imposto 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 plação 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 solteiro solteiro cronograma 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 subir ou ou comércio comércio em em imposto imposto plação plação fábrica 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 provar 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 conjunto 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 contato 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 Orgulho 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 Coupa 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 Congelar 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 Orgulho 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 O Orgulho Groceiro 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 Física 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 Fábrica Fábrica Provar Provar Conjunto Contato Contato Orgulho Orgulho Culpa Culpa Congelar Congelar Orgulhoso Orgulhoso Grosseiro Grosseiro Física Física Casamento 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 Empréstimo 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 Amizade amizade, 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 charme, charme, charme. Repolho. Resistente. 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 Pilosos. 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 Admitem. 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 Sujeito. 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 Ansioso. 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 Casamento. Casamento. Empréstimo. Empréstimo. Amizade. Amizade. Charme. Charme. Repolho. 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 Resistente. 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 Pedosos. Pedosos. Admitem. Admitem. Sujeito. Sujeito. Ansioso. Ansioso. Relaxar. 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 Extensão. 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 Sempre que. Sempre que. Sempre que. Sempre que. Explicar. 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 Caminho. 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 Tentativa. 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 Envergonhavam. 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 Enquanto. 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 Enquanto Visão 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 Massivo 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 Relaxar Relaxar Extensão Extensão Sempre que Sempre que Explicar 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 Caminho Caminho Tentativa 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 Envergonhado 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 Enquanto Enquanto Visão 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 Massivo Massivo Chuveiro 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 Enterchar 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 Preço Preço Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Destruir-se 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 Deslizar 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 Passejeiro Pissageiro 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 Fundição 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 Fole 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 Farme 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 Cheveiro Cheveiro Enterrar Enterrar Preço Preço Em outro lugar Em outro lugar Destruir 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 Deslizar 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 Pissageiro Pissageiro Fundição 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 Folha 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 Forma Forma Até 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 contuso 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 rabo 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 perdão 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 suceder 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 entrada 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 previsão 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 tubarão 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 sobrinho 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 adiante 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 até até contudo contudo rabo 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 perdão 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 suceder suceder entrada 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 previsão previsão tubarão 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 sobrinho sobrinho Adiante Adiante Contratar 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 Querida 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 Sinto-os 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 Tiro 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 Empregar 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 Elf 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 Lacuna Lacuna Confundir 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 Debicares 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 Contratar Querida Querida Simples Simples Tiro Tiro Comum Comum Empregar Empregar Alvo Alvo Lacuna Lacuna Confundir Confundir Debicar Debicar Curso 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 Sincero 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 Guaje 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 Batalha, batalha, nervoso, 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 nervoso. Nós, 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 pleno, pleno, pleno. Plano, passar, 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 passar. Ernav, ernav, ernav. Ernav, tímido, tímido, tímido. Curso, curso. Sincero, sincero. Guaz, guaz. Batalha, batalha, nervoso, nervoso, nós, nós. Plano, plano. Plano. Caçar, caçar. Aeronave, aeronave. Ernav. Tímido. Tímido. Poema. 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 Dicionário. 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 Vásico. Vásico 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 Chão 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 Acima 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 Guia 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 Senhor 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 Salto 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 Claro 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 Compartilhar 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 Poema Poema Dicionário Dicionário Vásico Vásico Chão Acima Acima Guia Guia Senior Senior Salto Salto Claro Claro Compartilhar Compartilhar De fato De fato De fato De fato Prazo 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 De várias De várias De várias De várias Significar 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 Jurar 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 Sepetário 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 Premium 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 Prêmio, prêmio, ainda, 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 incentivar, incentivar. Incentivar, incentivar, obedecer, 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 obedecer. De fato, de fato, prazo, prazo. De várias, de várias, significar, significar, jurar, jurar. Solitário, solitário, prêmio, prêmio. Ainda, 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 incentivar, incentivar. Obedecer, obedecer. Obedecer, urar, urar, urar. Hábito. 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 Objetivo. 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 Esforço. 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 Derrota Derrota Médio 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 Excelente 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 Louco 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 Forno 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 Prata 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 Orar Orar Hábito Hábito Objetivo 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 Esforço 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 Derrota Derrota Médio 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 Excelente 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 Louco Louco Forno 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 Justa. Amostra. 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 Desastre. 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 Libertir. 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 Casar. 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 Superar. 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 Manga. 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 Sibonets. 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 Desperdício. 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 Cultura. 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 Justa. Justa. Amostra. Amostra. Desastre. Desastre. Divertir. Divertir. Casar. 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 Superar. Superar. Manga. Manga. Sibonets. Sibonets. Desperdício. Desperdício. Cultura. Cultura. Vista. 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 Impressionar. 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 preferir a não ser que a não ser que a não ser que a não ser que milhão 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 bastante 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 mistério 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 val 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 ácido 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 cadiz respeito cadiz respeito cadiz respeito cadiz respeito vista Vista. Impressionar. Impressionar. Preferir. Preferir. A não ser que é. A não ser que é. Milhão. Milhão. Bastante. Bastante. Mistério. Mistério. Vale. Vale. Há sido. Há sido. Há sido. Que diz respeito. Que diz respeito. Possível. 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 Ordem. 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 Favor. 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 Unha 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 Sofra 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 Consultarium 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 Fluxo 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 Colar 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 Calma 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 Inundar 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 Possível Possível Ordem Ordem Favor Favor Unha Unha Sofra Sofra Consultar V面 Calma. Inundar. Inundar. Documento. 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 Exportar. 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 Militares. 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 Embrulho. 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 Pó. 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 Honesto. 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 Formato. 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 Nível. 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 A figura. A figura. A figura. A figura. A figura. Conquistar. 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 Documento. Documento. Exportar. Exportar. Militares. Militares. Embrulho. Embrulho. Pó. Pó. Honesto. Honesto. Formato. Formato. Nível. Nível. Afigura. palavra. Conquistar. Conquistar. Limora. 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 Demora Propriedade 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 Nomear 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 Tarifa 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 Tender 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 Aparecer 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 Curioso 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 Grosso 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 Realizar 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 Ponto 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 Limora Limora Propriedade Propriedade Nomear Nomear Tarifa 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 Tender 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 Aparecer Aparecer Curioso 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 Grosso 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 Realizar Realizar Ponto 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 Combustível 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 Examinar 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 Torre 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 Auxiliado 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 Troca 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 alma 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 tendência 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 ervilha 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 morto 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 carregar 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 combustível combustível examinar examinar torre torre auxiliar auxiliar troca 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 alma 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 tendência tendência ervilha 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 Disposto. 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 Balanço. 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 Tampa. 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 Trencar. 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 Movimento. 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 Peça. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Movista. 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 Fumaça. 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 A fumaça. Carteira. 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 Disposto. Disposto. Balanço. Balanço. Tampa. Tampa. Trancar. Trancar. Movimento. Movimento. Peça. Peça. Confiar em. Confiar em. Revista. Revista. Fumaça. Fumaça. Carteira. Carteira. Horror. 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 Força. 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 Operar. 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 Raice. 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 Derramar. 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 Remover. 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 Complexo. 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 Campo Outro 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 Campanha 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 Horror Horror Força Operar Operar Raiz Raiz Derramar Derramar Remover Remover Complexo Complexo Campo 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 Outro Outro Campanha Campanha De repente De repente De repente De repente De repente Júnior 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 Palestra 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 Osso 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 Alarme 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Bravo 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 Romântico 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 Aguentar 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 Adormecido 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 De repente De repente Júnior Júnior Palestra Palestra Osso Osso Alarme Alarme Em vez de Em vez de Bravo Bravo Romântico Romântico Aguentar Aguentar Adormecido Adormecido Acho 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 DOR 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 Despertar 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 Morciaria 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 Sotaque 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 DÚVIDA 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 Pedir Impostado Pedir Impostado Repetir 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 Peno Confortável 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 Exigem 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 Acho Acho Dor Dor Despertar Despertar Morsearia Morsearia Sotaque Sotaque Dúvida Dúvida Pedir emprestado Pedir emprestado Repetir Repetir Confortável Confortável Exigem Exigem Grampo 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 Vista 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 Permanecer 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 Evitar 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 Rastrear 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 Gritar 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 Sobrinha 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 Resultado 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 Moeda 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 Todo 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 Grampo Grampo Lista 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 Permanecer Permanecer Evitar Evitar Rastrear 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 Gritar 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 Sobrinha Sobrinha Resultado Resultado Moeda 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 Todo Todo Co-do Complicado 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 Apertar 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 Maravilha 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 Montanha 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 Funcionários 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 Burbayo Brubayo 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 Berbeiro Variar 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 Enganar 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 Morango 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 Guarda 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 Complicado Complicado Apertar Apertar Maravilha Maravilha Montanha Montanha Funcionários Funcionários Berbeiro Berbeiro Variar 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 Enganar 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 Morango Morango Guarda 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 Fio 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 Grau 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 Grade Gl kuin Hile Nesu Pálido 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 Cancelar 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 Aço 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 Concurso 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 Descobrir 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 Secretário 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 Dividir 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 Padronizar 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 Fio Fio Grau 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 Pálido 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 Cancelar 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 Aço Concurso Aço Concurso 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 Descobrir 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 Secretário Secretário Dividir Dividir Padronizar Padronizar Garganta 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 Taxa 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 Transmissão 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 Vazo 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 Mês 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 Util 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 Seu 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 Personal Personalizadas Relatório 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 Loja Taxa 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 Transmissão Transmissão Vaso Vaso Mês Mês Útil Útil Tosse Tosse Seu Seu Personalizadas Personalizadas Relatório Relatório Perfeito 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 Imagina 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 Plena 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 Ângulo 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 Conta 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 Trilho 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 Salve 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 Gramática 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 Cure Seguida Febre 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 Existir 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 Perfeito Perfeito Imagina Imagina Pena Pena Ângulo Ângulo Conta Conta Trilho Trilho Salve Salve Gramática Gramática Febre Febre Existir Existir Unidade 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 Tratar 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 Deveria 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 Falso 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 Conduzir 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 Real 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Carvão 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 Bombear 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 Convite 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 Unidade 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 Tratar Tratar Deveria Deveria Falso 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 Conduzir Conduzir Real 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 Duas vezes Duas vezes Carvão Carvão Bombear Bombear Convite Convite Contraste 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 Emprestar 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 Dívida 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Projeto 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 Superiores Superiores Superior Superior Certo 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 Entrar 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 Importam 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 Borracha 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 Contrast Contrast Emprest Emprestar Emprestar Dívida Dívida Desenho animado Desenho animado Projeto 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 Entrar Importam Importam Borracha Borracha Lama 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 Exemplo 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 Média 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 Amplo 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 Torção 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 Exato 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 Cadeia 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 Medo 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 Porto 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 Afeiçoado 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 Lama Lama Exemplo Exemplo Média Média Amplo Amplo Torção Torção Exato Exato Cadeia Cadeia Medo Medo Porto Porto Afeiçoado Afeiçoado Buraco 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 Além 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 Alegria 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 Proveja Proveja Menção 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 Experimentar 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 Apesar 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 Acontecer 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 Buraco Buraco Além 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 Alegria Alegria Proveja Proveja Menção Menção Experimentar 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 Apesar Apesar Temperatura Pousada 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 Acontecer Acontecer Escorregar 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 Março 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 Relação 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 Remédio 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 Crescer 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 Atrás 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 Exercício 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 Redação 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 Função 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 Fiume 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 Escorregar Escorregar Março Março Relação Relação Remédio 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 Crescer 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 Atrás Atrás Exercício Exercício Redação 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 Função 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 Filme 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 Nenhum PIE 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 MARINHA 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 TETO 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 GOSTO 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 ILEMENTO ILEMENTO FACTO 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 SEGREDO 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 INVENTAR 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 TECNOLOGIA 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 NENHUM Nenhum Pia Pia Marinha Marinha Teto Teto Gosto Gosto Elemento Elemento Facto Facto Segredo Inventar 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 Tecnologia Tecnologia Prática 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 Lidar com Dúzia 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 Greve 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 Mastigas 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Falhou 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 Nação 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 Custo 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 Águia 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 Prática 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 Lidar com Lidar com Dúzia Dúzia Greve 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 Mastigas 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 Ao lado Ao lado Ao lado Falhou 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 Nação 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 Custo Custo Hagiá Hagiá Principio 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 Tarefa 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 Cansado 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 Criu 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 Abaixo 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 Amedrontar 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 Universo 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 Tenir 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 Liberdade 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 Costumeiro 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 Princípio Princípio Tarefa Tarefa Cansado Cansado Criou Criou Abaixo Abaixo Amedrontar Amedrontar Universo 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 Tenir 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 Liberdade 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 Costumeiro Costumeiro Valor Adulto 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 Intentars 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 Aumentars 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 Concertars 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 Comunidade 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 TIGELA 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 MENTE Superfície 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 Perfeito Valor Valor Adulto Adulto Intentar-se Intentar-se Aumentar-se Aumentar-se Concertar-se Concertar-se Comunidade Comunidade Tigela Mente Mente Superfície Superfície Perfeito Perfeito Respeito 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 Difundido 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 Reforma 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 Justo 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 Vários 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 Editar 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 É sim sendo É sim sendo É sim sendo É sim sendo Oceano 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 História Corrigir 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 Respeito Respeito Difundido Difundido Reforma Reforma Justo Justo Vários Vários Editar Editar Assim sendo Assim sendo Oceano Oceano História História Corrigir 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 Comparecer 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 sei 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 desaparecer 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 lei 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 costa 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 luta 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 aventura 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 exibição 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 diminuir 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 quadro armazão quadro armazão quadro armazão quadro armazão Comparecer Comparecer Sem Sem Desaparecer Desaparecer Lei Costa Costa Luta Luta Aventura Aventura Exibição Diminuir Diminuir Quadro Armação Quadro Armação Paz 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 Patrão 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 Solto 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 Desapontado 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 Classificação 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 Importante 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 Advertir 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 Arrepender 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 Solo 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 Idiota 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 Paz Paz Patrão Patrão Solto Desapontado 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 Classificação 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 Importante 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 Advertir 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 Arrepender 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 Solo 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 Idiota 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 Resposta 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 Muscle Method Muscle Muscle Cambmother Noclo Coragem 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 Ampla 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 Shatyap 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 Latizo 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 Comunicar 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 Aldeia 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 Empresa Empresa Resposta 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 Perceber Perceber Músculo 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 Coragem Coragem Ampla Ampla Tão Apresur Aldeia Clima 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 Junção 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Proteger 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 Paciente 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 Verdade 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Palácio 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 Tor 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 Vergonha 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 Clima 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 Junção Junção Muito pequeno Muito pequeno Proteger Proteger Paciente Paciente Verdade Verdade A floresta A floresta Palácio Palácio Tor Tor Vergonha 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 Sólido 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 Multiplicar 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 tesouro peso 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 colhaita 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 falta 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 linha 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 lembrar 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 voz 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 sólido 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 multiplicar multiplicar aplique 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 tesouro tesouro peso 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 colhaita 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 falta 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 linha linha colhaita lembrar 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 voz 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 violent 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 ELEGIR 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 TRANSPORTE 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 REDUZIR 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 REGIÃO 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 ESTÔMAGO 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 DOBRAR 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 NEM 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 RÉGIÃO REGIÃO 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 JÁ 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 VIOLENTO 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 ELEGIR 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 TRANSPORTE 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 REDUZIR 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 REGIÃO 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 ESTÔMAGO 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 DOBRAR 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 NEM 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 REGIÃO 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 ELEGIR JÁ ESCRAVO 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 OPINIÃO 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 Fundo 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 Seguro 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 Erro 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 Breve 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 Líquido 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 Masculino 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 Ram Ram Ataque 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 Opinião Opinião Fundo 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 Seguro 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 Erro Erro Ataque 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 Castelo Castelo Vela 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 Por pouco Por pouco Por pouco Batida 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 Quadra 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 De acordo Como Em vez Em vez Em vez Em vez Surdo 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 Eltrónicos 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 Fronteira Fronteira Castelo Castelo Vela Vela Batida 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 Cuidado Batida Port部 Batida Quadra Quadra De acordo com De acordo com Em vez Em vez Surdo Surdo Planeta 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 Capitão 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 Enveja 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 Refeição 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 Comprimento 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 Universidade 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 Receber 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 Selecionar 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Dificilmente 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 Planeta Planeta Capitão Capitão Inveja Inveja Refeição Refeição Cumprimento 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 Universidade Universidade Receber 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 Selecionar 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 tal 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 memória 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 ladra-o 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 problema 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 público 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 mentira 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 Tartaruga 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 Espero 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 Azidar 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 Inseto 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 Tal Tal Memória Memória Lavra-o Lavra-o Problema Problema Público Público Mentira Mentira Tartaruga 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 Espero Espero Azidar 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 Inseto 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 Envolver 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 Jornal 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 Contra 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 Provável 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 Preders 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 Arma 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 Academia 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 Tempestade 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Reunir 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 Envolver Envolver Jornal Jornal Contra Contra Provável Provável Perder-se Perder-se Arma Arma Academia Academia Tempestade Tempestade Ao longo Ao longo Reunir Reunir Necessário 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 Aconselhar 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 Pele 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 Soma 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 Dobra 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 Departamento 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 Rocha 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 Sengue 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 Inteligente 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 Discutir 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 Necessário Necessário Aconselhar Aconselhar Pele Pele Soma Soma Dobra Dobra Departamento Departamento Rocha Rocha Sangue Sangue Inteligente Inteligente Discutir Discutir Resolver 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 Pulmão 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 Equilibrar 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 Vizinho 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 Isaitu 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 Ganhar 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 Diligente 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 Altamente 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 Romance 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 Imenso 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 Resolver Resolver Pulmão Pulmão Equilibrar Equilibrar Vizinho Vizinho Efeito Efeito Ganhar Ganhar Diligente 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 Altamente 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 Romance 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 Imenso 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 Doença 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 Depressivo 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 Cotovelo 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 Fornecem maçante. Inferior. 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 Maconha. 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 Local. 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 Aceitar. 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 Doença. 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 Especialmente. Especialmente. Depressivo. Depressivo. Cotovelo. 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 Maçante. Inferior. Inferior. Maconha. 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 Local. Aceitar. 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 Através. 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 Compañano. 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 La. La. Lá, 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 juiz, 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 evento. Evento, evento, evento. Produzir, 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 produzir. Durante, 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 Durante. Cidadão 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 Antepassado Antepassado Através Através Cliente Cliente Companheiro Companheiro Lá Lá Juiz Juiz Evento 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 Produzir 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 Durante 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 Cidadão 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 Pressione 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 VIAGEM 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 HABILIDADE 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 Parece 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 Sair 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 Deserto 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 Geral 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 Admirar 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 Cérebro 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 Registro 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 Pressione Pressione Viagem Viagem Habilidade Habilidade Parece Parece Sair Deserto Deserto Geral Admirar Cerebro Cerebro Registro Registro Pauzinho 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 Diferente 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 Concha 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 Cru 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Viabo Viabo Diabo Diabo Defender 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 Terrível Terrible 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 Prejuízo 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 situação 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 pauzinho pauzinho diferente diferente concha concha cru cru além disso além disso diabo diabo defender defender terrível 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 prejuízo prejuízo situação 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 dinheiro 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 acreditam 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 Acreditam? Ativo. 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 Se. 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 Ocorrer. 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 Ilha. 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 Internacional. 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 Elementar. 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 Voar. Voar. Voar Voar Vantagem 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 Dinheiro Dinheiro Acreditam Acreditam Ativo Ativo C C Ocorrer 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 Ilha Ilha Internacional Internacional Elementar Elementar Voar Voar Vantagem 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 Droga 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 Consider Considerar 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 Presente 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 Lidar Lidar Providenciar 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 Escalar 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 Reparar 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 Marca 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 Desenvolve 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 Excitar 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 Droga Droga Considerar Considerar Presente Lidar Lidar Providenciar Providenciar Escalar Escalar Reparar Repar Marca Marca Desenvolve Desenvolve Excitar Excitar Completo 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 Inferno 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 Altura 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 Sério 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 Pouco 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 Antigo 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 Fortuna 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 Trabalhos 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 Abençoe 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 Completo Completo Inferno Inferno Altura Altura Sério Sério Pouco Pouco Antigo Antigo Semente Semente Fortuna Fortuna Trabalho 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 Abençoe 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 Proprio 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 Abençoe 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 Honra 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 Medicum 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 Descrever 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 Lixo 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 Comparar 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 Seção 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 Solta 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 Herói Herói Próprio 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 Azar Azar Honra 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 Médico 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 Descrever 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 Lixo Lixo Comparo Comparo Comparar 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 Elétricum 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 Espaço 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 Truque 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 Prazer 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 Voto 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 Dentro 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 Amarbo 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 Fêmea 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 Hospedeiro 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 Ferver 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 Elétrico Elétrico Espaço Truque Truque Prazer Prazer Voto Voto Dentro Amarbo Amarbo Fêmea Fêmea Hospedeiro Hospedeiro Ferver Ferver Pressa 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 Ferramenta 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 Preambular 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 Diretor 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 Ninho 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 Pertencer 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Excavação 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 Leve Leve Lev Lev Selvagem 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 Pressa Pressa Ferramenta Ferramenta Perambular Perambular Diretor Diretor Ninho Ninho Pertencer Pertencer Desde a Desde a Excavação 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 Leve Leve Selvagem Selvagem Nativo 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 Capaz 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 Machucar 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 Cura 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 Faculdade 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 Silêncio 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 algodão 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 seco 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 difícil 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 estrutura 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 nativo nativo capaz capaz machucar machucar cura cura faculdade faculdade silêncio silêncio algodão 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 século 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 difícil difícil estrutura 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 língua 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 Bahia 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 Cruz 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 Segue 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 Humor 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 Devo 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 Tradição Tradição Adicionar 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 Cerca Cer Ceremonia Cerimonia 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 Ceremonia Língua Língua Bahia Bahia Cruz Cruz Cego Humor Humor Devo Devo Tradição Tradição Adicionar Adicionar Cerca Cerca Cerimônia Cerimônia Cerca Obrigado.